E bom, meus amigos, sabe aquela senha que você tem na tela de bloqueio do seu celular? Muitas pessoas usam padrão, pin numérico ou alfanumérico. E se eu te contar que esses meios de segurança não são tão eficientes o quanto você pensa? É por isso que nesse vídeo eu vou trazer a nova e melhor forma de você proteger seu smartphone e aumentar a sua privacidade. E pra fazer isso, o que você precisa fazer? É claro, assistir esse vídeo até o final. Bora! E bom, galera, se tu não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Manual Tech. Me chamo Marlon Oliveira e se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, não perde tempo, que a gente tá fazendo esses vídeos pra lá de ilegais, beleza? É 0800, você não paga nada e deixa o like se você curtiu o vídeo, beleza? Segue lá no Instagram, se quiser conversar melhor comigo, arroba o Manual Tech 10 e bora pro vídeo. Mas você pode falar, ah, eu uso impressões digitais no meu celular. As impressões digitais são sim um bom meio para você estar protegendo seu celular, porém o método apresenta algumas desvantagens. É possível colher a impressão digital do usuário em uma superfície e colocá-la no sensor para desbloquear. Dessa forma, terceiros vão estar conseguindo sim desbloquear o seu celular. Além disso, podem ser criadas várias e várias outras impressões digitais artificiais que dão conta de burlar o sistema e assim estar desbloqueando o seu dispositivo. Ou até mesmo esperar o próprio usuário dormir e quando ele estiver no seu sono, colocar o dedo dele no leitor. Mas a gente pode pensar, se esses recursos biométricos para a segurança do celular não são tão bons e não são tão legais assim, então por que os bancos usam? Bom galera, os bancos usam sim esses métodos biológicos para te oferecer proteção e privacidade, como a impressão digital que você vai lá, né? Porém, aquilo é apenas uma camada de N camadas que os bancos têm para proteger os dados dos seus usuários. Vale lembrar galera, que esse pensamento aqui também se aplica ao reconhecimento facial. Todos esses recursos biológicos que nosso celular utiliza como forma de proteção podem ser sim violados dessa maneira que eu falei para vocês agora há pouco. Também tem a questão do PIN, né galera? Aquele PIN que a gente coloca com vários e vários números. Porém, para facilitar, os usuários colocam datas de nascimento, muitas vezes números repetidos, uma sequência de um número só. Então, isso fica muito mais fácil de ser burlado. Sem contar que às vezes a pessoa coloca ali uma senha muito forte e acaba esquecendo daquela senha. A gente sabe que também tem aquele padrão, né? Aquele desenho que você coloca, que tem 400 milhões de possibilidades de senhas diferentes que você pode colocar ali. Porém, uma pessoa pode simplesmente estar perto de você e ver você colocando sua senha ali e ela vai, de forma simples, saber qual que é a sua senha que está aí no seu smartphone. Então gente, depois disso tudo, afinal, qual é a melhor forma para proteger o celular e aumentar a privacidade? Bom galera, o que a gente pode fazer é justamente seguir o caminho que os bancos usam, ou seja, ter várias camadas de segurança no nosso celular. Uma dica que eu posso dar para vocês é que você use a impressão digital de um desses dedos aqui. Evita usar o polegar, tá? Use algum desses dedos aqui na impressão digital. Pois se um dia você estiver dormindo e alguém colocar ali o seu dedo no leitor biométrico, ele vai ficar ali tentando com todos os seus dedos. E é claro, se você não for o soneca, né? Você vai acordar antes. Segunda camada que você pode estar usando é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é muito legal e é uma forma de você estar colocando mais uma camada de proteção ao seu celular, beleza? E a terceira camada que você pode estar colocando e deve também é a de desenho de padrão. Se você não sabe, esse recurso de proteção no seu celular tem 400 milhões de possibilidades de você colocar uma senha diferente. Então o que é que eu recomendo? Recomendo que você coloque uma senha muito forte, uma senha que também você consiga lembrar, é óbvio, né? Ah, é, mas de qualquer forma quando eu deslizar... Ah, é, mas de qualquer forma quando eu deslizar meu padrão ali para desbloquear o meu dispositivo, as pessoas vão ver. É aí que você se engana, galera. Olha só essa configuração que você pode estar fazendo no seu celular. Bom, galera, olha só. A gente vai estar vindo aqui nas configurações do seu dispositivo. Chegando aqui, você vai estar clicando aqui em tela de bloqueio. Aqui em tela de bloqueio, você vai acessar as configurações da tela de bloqueio. Essa opção aqui. Então você coloca a sua senha. Então você vai fazer o seguinte. Está vendo essa opção aqui, tornar o padrão visível? Você vai imediatamente desativá-la. E o que vai estar acontecendo com isso? Quando você fizer ali o seu padrão, aquele padrão de desenho para você estar desbloqueando o seu dispositivo, as pessoas não vão conseguir ver porque simplesmente ele não vai estar fazendo aquele desenho visível que você vê ali, se for um L ou se for um W, se for qualquer figura que seja, beleza? Bom, galera, e a quarta e última camada que eu aconselho muito a vocês colocarem aí no seu celular. Olha só. Você vai estar baixando esse aplicativo aqui, ó. O bloqueio de tela. Esse app aqui está aqui na descrição e olha só o que esse app faz. Vamos acessar aqui esse app. Chegando aqui, você vai ver a interface dele e o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em adicionar tranca. Seleciona essa opção, clica aqui em permitir. Então ele vai te guiar lá para as configurações do seu dispositivo para você autorizar essa permissão. Quando você autorizar essa permissão, você vai voltar e vai novamente ativar aqui essa tranca. Clica aqui em permitir e pronto. Aqui ele vai pedir uma forma de recuperação, uma senha que você pode estar escolhendo aqui. Onde você nasceu, qual foi seu apelido de infância. Eu vou deixar aqui onde eu nasci. Então você vai clicar em salvar e pronto. Olha só o que esse aplicativo faz. A forma de que ele protege o seu celular é sempre pela hora que está no seu dispositivo. Ou seja, a cada minuto que passa ele troca a senha. Qual que vai ser a senha nova? Vai ser exatamente a hora que estiver ali. Olha só. Desliguei aqui a tela do meu smartphone e vou ligar novamente. Vou arrastar ele aqui. Coloca aqui a minha primeira impressão digital. E pronto. Vai abrir aqui a tela dele. Então qual que vai ser a senha? Vai ser essa hora aqui galera. Meio dia e 20. Basta eu colocar 12 e 20. E pronto. Ele vai estar desbloqueando o seu celular. Isso é uma forma muito legal. E mais uma camada para você estar instalando aí no seu dispositivo. Beleza? Ah, então quando a hora mudar. Por exemplo. Se aqui for meio dia e 21. Então vai ser essa senha agora. Isso galera. É exatamente o que esse aplicativo faz. Ele fica mudando a cada minuto a senha. Dessa forma se alguém ver a senha que você colocou naquele momento. Essa senha após um minuto vai estar sendo mudada para a hora do seu celular. Beleza? E é dessa forma galera que você pode estar aumentando e muito a sua privacidade. Dessa maneira que eu falei para vocês. Pegar o modelo dos bancos. E aplicar o nosso celular. Com várias camadas de proteção. Beleza? Galera. Seguinte. Conta aqui para mim. Tu curtiu o vídeo? Se tu gostou do vídeo. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Que estão saindo sempre aos domingos. Às sextas e às quartas-feiras. É isso aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Me segue lá no Instagram. Para a gente trocar aquela ideia. Arroba o Manualtech 10. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho